Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A medida provisória que concede aumento aos agentes, escrivãs e papiloscopistas da Polícia Federal será analisada amanhã pela comissão mista que estuda a proposta. A reestruturação da carreira, também prevista pela medida, causa polêmica entre os delegados. O aumento de 15% é o mesmo concedido em 2013 aos demais servidores da União e que foi recusado pelos agentes, escrivãs e papiloscopistas da Polícia Federal. Este ano, depois de várias paralisações relâmpago às vésperas da Copa do Mundo, os trabalhadores aceitaram o índice proposto pelo governo. O aumento vai ser pago em duas parcelas, uma em 2014 e outra no ano que vem. A medida provisória concede ainda uma gratificação aos peritos federais agrários. Para o exercício de 2014, o gasto total contemplado na medida provisória atinge 193 milhões de reais. Para o exercício de 2015 e subsequentes, atinge um montante de 415 milhões de reais anualmente. A medida provisória tem que ser aprovada na comissão formada por deputados e senadores e também nos plenários da Câmara e do Senado. Se não for aprovada pelo Congresso até o dia 28 de outubro, perde a validade. A medida ainda faz a reestruturação da carreira policial federal, estabelecendo que todos os cargos passam a ser de nível superior. Os delegados que não foram citados na medida dizem que a redação é duvidosa. Para eles, o texto permite que agentes, escrivães e papiloscopistas assumam a função de delegado sem o concurso específico. Uma outra interpretação que é extremamente controversa é no sentido de dizer que o cargo de delegado não precisa ser privativo de bacharel em direito. Ou seja, qualquer pessoa com nível superior poderia exercer as atividades de delegado de Polícia Federal. Ou seja, a redação da medida provisória traz mais confusão do que solução para a Polícia Federal. A entidade que representa agentes, escrivães e papiloscopistas rebate. Nós não temos essa interpretação. Nós até defendemos essa situação. Nós acreditamos que, para ser chefe de polícia, para ser gestor da polícia, não carece o curso de direito. Polícia é polícia. Ele tem que especializar na área na que ele vai atuar. Se ele vai trabalhar num crime cibernético, ele tem que conhecer dessa área e não ser um jurista, para que um advogado. O aumento para agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal não foi previsto no orçamento deste ano. Por isso, deputados e senadores precisam aprovar, além da medida provisória, uma proposta que autorize o reajuste em caráter extraordinário. É o projeto de lei nº 5, que está na pauta do Congresso. A proposta, contudo, só pode ser analisada depois que forem votados cerca de 30 vetos presidenciais. Também nesta terça, a comissão mista que analisa a medida provisória 651 realiza uma audiência pública com o empresariado. A MP pretende melhorar a competitividade das empresas brasileiras com redução de custos do setor produtivo e simplificação de tributos. Uma das propostas é tornar permanente a desoneração da folha de pagamento. Hoje, 56 setores já pagam entre 1% e 2% da receita bruta, em vez dos 20% sobre o valor da folha, que correspondem à contribuição patronal. Como ela onera a receita bruta e não a folha de pagamentos, e a receita bruta tem imunidade constitucional quando se trata de receita decorrente de exportação, então é um benefício para o exportador. E quanto ao empregado, é interessante porque facilita para a empresa a contratação e a formalização de empregados, porque desonera-se a folha de pagamento. Então é interessante, tanto para o trabalhador, quanto para as empresas que exportam. A MP traz de volta o Reintegra, programa que devolve aos exportadores tributos retidos ao longo da cadeia produtiva, até o limite de 3% da renda obtida com a venda de bens industrializados ao exterior. E também reabre a possibilidade de adesão ao refis para aquelas empresas e pessoas físicas que possuam débitos com a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda, parcelando valores que venceram no fim do ano passado. Será exigida uma entrada de 5% se a dívida for de até R$ 1 milhão, 10% entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões, 15% entre R$ 10 e R$ 20 milhões e 20% para mais de R$ 20 milhões. O restante do valor devido poderá ser liquidado em até 180 meses, com redução de multas e juros. Também é possível parcelar débitos com autarquias e fundações públicas federais e com a Procuradoria Geral Federal. Existia antes da medida provisória um percentual de 10% e de 20% a título de antecipação que era exigido dos devedores para o ingresso no parcelamento. Agora, com a medida provisória, o percentual é de 5%, 10%, 15% ou 20%. Então, há condições melhores para os devedores poderem aderir a esse parcelamento. Há ainda um incentivo à emissão de ações por pequenas e médias empresas, que são aquelas com valor de mercado de até R$ 700 milhões e receita anual de até R$ 500 milhões. Permita a captação de um recurso de longo prazo, já que o acionista que investe na compra das ações da empresa, a empresa não precisa devolver esses recursos para o acionista. O acionista vai ter retorno à medida que a empresa tiver lucros e distribuir dividendos. A proposta amplia de R$ 1,4 milhão para R$ 2 milhões a contratação de unidades residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, com cobertura do Fundo Garantidor de Habitação Popular, um auxílio a famílias de baixa renda no pagamento das prestações no caso de atraso. No financiamento habitacional para a classe média, para quem está com renda acima do Minha Casa Minha Vida, até R$ 5 mil reais, o mutuário paga um seguro que está embutido na prestação. E esse seguro, ele cobre apenas morte e invalidez. No Fundo de Garantia de Habitação Popular, além do mutuário não ter que arcar com os custos do seguro, há uma garantia também para situações de desemprego. No plenário estão prontos para a votação projetos polêmicos, como aposentadoria especial no serviço público para pessoas com deficiência e o adicional por tempo de serviço para juízes e promotores. Os senadores se reúnem para votar 15 propostas no plenário. A primeira é a medida provisória 647, que tranca a pauta. A MP aumenta a quantidade de biodiesel adicionada ao diesel, de 5% para 7% a partir de novembro. Uma mudança no texto, feita pelos parlamentares, também vai permitir aumentar o percentual máximo de etanol na gasolina, de 25% para até 27,5%. Ganha o meio ambiente, porque etanol e biodiesel são benéficos ao meio ambiente, e ganha também os produtores, tanto os produtores rurais, pequeno, médio e grande produtor, quanto também os fabricantes, os produtores, os fabricantes de biodiesel e de etanol. A pauta também tem duas propostas de emenda à Constituição. Uma delas permite aos brasileiros que vivem no exterior eleger parlamentares para representá-los no Congresso Nacional. A outra, PEC, concede adicional por tempo de serviço aos juízes e integrantes do Ministério Público. O benefício pode ultrapassar o teto salarial do serviço público, hoje no valor de R$ 29.400. O que acontece hoje é o seguinte, você assume como juiz em uma comarca e você acaba ganhando o mesmo que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso criar uma diferenciação, e essa diferenciação será criada pelo Senado Federal. Na lista, os senadores também têm projetos de lei, como o que regulamenta a aposentadoria especial para funcionários públicos portadores de deficiência. Seriam 25 anos de contribuição e 10 anos de exercício no serviço público, independente da idade. Também na pauta do plenário está o projeto que regulamenta a permanência de forças estrangeiras no território brasileiro, desde que autorizadas pelo Ministério da Defesa. O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Tchau. 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 Tchau.